Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetang, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa série de CSGO de Silver a Global Elite galera Seguinte, estamos aqui no celular galera, mas não no celular exatamente, é um aplicativo que eu estou usando que se chama Memo, que ele está aqui ó, aqui no cantinho 2.9.1, o Memo Então galera, o que eu estou aqui, por que eu estou aqui no celular no começo do vídeo? Galera, basta esse jogo que é o Castle Simulator 2 e vamos fazer a aposta de armas no CSGO, beleza galera? Ó, vocês vão aparecer um negócio aqui para vocês apertarem, aí vocês apertam e vai aparecer essa tela Você escolhe uma dessas caixas, no caso eu vou escolher aqui a primeira né, CSGO Aí vai ter essas armas galera, o que eu quero é essa Alpe, essa Desert Eagle e essa M4 galera Ou AK47, desculpa galera Então vamos apertar aqui para fazer Vamos ver o que vai sair E caiu uma MP7 galera É um pouco da hora Deixa eu ver aqui no meu inventário É, tem um 92 dólares Aí fica fazendo propaganda galera Isso é o problema, mas se vocês desligarem a internet não precisa Tem aqui como você pular para silver, para... É... como é que fala? Global, essas coisas, se você ficar abrindo muitas caixas No meu caso eu só abri poucas, então... Ó, eu estou com 92 dólares Ou... é, pode ser isso mesmo 31 diamantezinhos galera Eu não sei para que isso serve, se você apertar em cima da sua arma Ela vai aparecer para você ou vender ela ou deletar ela No caso eu vou deixar ela aqui Porque... gostei dela E tem outros jeitos de cassino galera De aposta Jackpoint Jackpot Não sei como é que fala essa merda Ó, tem... Colin flip... Flip Cadê? Cassino O que eu mais gosto é aqui a roleta galera Ela é muito legal Tipo, eu vou colocar aqui Vou... eu tenho 31 diamantes Eu vou apostar 10 que vai cair no vermelho Aí você aperta aqui Vamos ver se vai dar sorte ou não Aí cai, cai, para, 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 para Boa galera E eu ganhei 10 diamantes Então galera, isso é muito bom Para vocês que querem apostar aí umas arminhas de CSGO Simulador de... Aposta de arma de CSGO Então vamos aqui Ver o inventário Vou abrir outra caixa aqui Tem como se abrir várias caixas galera Então é muito bom Vou abrir esse daqui ó CSGO 3 Tem várias pistolas, arma USP Dual Baretas, não sei o que E se cair nesse amarelinho aqui galera Pode vir uma faca Muito linda Ó É, eu posso ficar com essa daí? Não, não, não É É, vou ficar com essa daqui mesmo Vamos abrir mais uma caixa Vamos abrir mais uma caixa E veio uma CZ 75 alto mano Vou vender ela Não gostei Ó Eu já pulei para o Silver 2 galera Então E tem esse cara falando Eu vou vender ela Por 4 diamantes Não vender Beleza Vamos abrir uma última caixa Aqui dessa Caixinha aqui Eu posso estar trazendo mais vídeos assim De aposta de armas CSGO E veio uma USP S mano É, eu vou ficar com ela também E eu vou pegar aqui uma Como é que fala? Eita nós Sai daqui propaganda Sai daqui propaganda Pelo amor de Deus Ó Vou abrir outra caixa Uma caixa de Glove Ó Tem essas armas aqui Aqui muito linda Vamos ver Uma boa aqui que vai cair É a última aposta que eu vou fazer hoje Ó Caiu Passou direto mano E veio uma Mag 7 Velho É Eu não gosto De skins dela Então vamos vender ela Por Um dólar Um dólar E Dez coisas Ó Onze diamantes Eu vou jogar com essa Aqui ó MP7 Essa daqui ó Skulls Eu vou mandar lá pro meu CSGO Então daqui a pouco Então bora pra uma partida E daqui a pouco a gente volta Beleza Então galera Já estamos aqui no CSGO Eu esqueci de pegar Deixa eu ver se ela tá aqui já Aqui galera Aquela arma que eu Ganhei naquela partida Ela já está comigo E Vocês podem baixar na Play Store Aquele jogo lá Aquele Jogo de apostas Simulador de apostas De CSGO Eita Briou lá Boa galera Nossa A gente Deu uma lavada Nos caras aqui Eita Primeira rodada Já foi E essa faquinha É muito da hora Galera Eu gostei dela Olha rapaz Vamos pra cá De novo Nossa galera Nossa série Tá indo muito longe Galera Ele já tá no episódio Número onze Se eu não me engano Eita Tem um cara aqui Tem um outro cara aqui Beleza Dois já se foi Dois contra um agora Caraca Oh Galera Se vocês quiserem também Eu que eu trago a Facecam Ou Webcam Ou Webcam Do jeito que vocês preferem Eu posso tá trazendo Cadê os caras? Ah não Tá muito difícil Cadê? Tem ninguém Pra cá Mas eu vou sair daqui Já galera Se não essa bomba Se não essa bomba vai explodir Eu vou ficar aqui Vamos sair daqui Opa Boa Não sei se a bomba explodir A gente ganha mais dinheiro Não sei não Galera Por que eu tô indo já Peraí Vou ir com essa daqui Mano Que eu ganhei Ela não é tão bonita Galera Mas Eu não gostei muito dela Mas é a única que Me fez Colocar aqui no CSGO É A única A única Porque o resto é tudo Eita Travei aqui Galera A meta de like Agora pro CSGO Vai ser 14 likes Beleza? E o pessoal Pego Então por que você só Posta o CSGO Dede Aí eu respondo Galera CSGO Ganha muito like Sério galera Muita visualização Também E é um jogo Que eu gosto De gravar Então por isso Que eu gravo Assim sempre Quando Quando eu consigo Minecraft já tá saindo De moda Desculpem pra quem Gosta aí de Minecraft Mas O pessoal já tá enjoando De Minecraft Sério galera Não é só eu Que falo isso Nossa que leg Cadê os caras Vamos sair daqui Mano Porque senão Essa bomba Explodiu Eita Que saco Mano 4 a 0 E galera Sobre o Aplicativo Do site Lá Vocês podem Tá Jogando Ele sempre Sem internet Sem nada Tá bom galera Podem baixar No Play Store Que é de graça Beleza? É um jogo Muito legal Não trava Não é muito Pesado Também Cadê os caras É provável Que eles podem Aparecer ali Falei? Eita Nossa Por que eu não Atirei ali? Nossa Velho Que raiva Mata 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 Boa Eita Vamos ver se Nosso time Ganha essa partida Boa mano Nota 10 Nota 10 Parabéns time Mas acho que a bomba Vai explodir Aí não Explodiu Boa Acho que eu vou pegar uma Como é que fala Tec 9 É galera Vamos ver se a gente Ganha essa partida 5x0 Mano Meu time Hoje Tá Bala Vou ficar mirando Ali Boa Nossa velho Tô muito atrasado Pra atirar Ficar logo mirando Aqui galera Que é mais fácil De Provavelmente Alguém vai aparecer Aqui Então Eita Dois apareceram Nossa velho Hoje eu tô Numa bosta Boa Finalmente Ó Já peguei uma granada Dele aqui Mais uma partida E vencemos Galera 6x0 Talvez esse vídeo Pode ficar Mais longo Do que Os outros vídeos Mas é assim mesmo E me desculpe Minha voz Galera Porque Eu tô meio Ruim com a garganta O celular Acabou de fazer barulho Desculpe Vamos lá E acompanha A playlist De CSGO Galera Aí que vai Vai tá Na Descrição Eita Nossa Eita aí Nossa Boa Salvei meu amigo Que da mãe Mota o meu amiguinho Ah mano Que raiva Perdemos essa partida Galera Espero que ele não tenha Ah ele tem defuse Ou não Tem não Ah galera 6x1 Essa partida Eu vou Usar A AK mesmo A AK 47 A 10 também Ai galera Tá difícil Mano Tem primeiro lugar Tem primeiro lugar Aqui galera Vamos ver Aqui se a gente Consegue uma kill Os caras Tão indo pra Pra B Tô na A Talvez eu vou lá Dá uma forcinha 3x2 Nossa Que lag Velho 3x1 Ganhou É assim Mano Esse time É muito bom Tem primeiro lugar Aqui com 22 pontos E tem Segundo Tá com 19 Desculpe Beleza galera Vamos lá Ver se a gente consegue Mais uma partida 7x1 galera Eita Nossa mano Que raiva Velho Eu quero saber Como eles conseguiram Fazer isso Vai Vai time Falta só um Não Falta não Falta só um Do meu time Ah mano Chegou o outro Atira 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 Continua Atirar Nossa mano Atira Velho Ah perdemos 7x2 Hum Prefiro com Minha Alpe Mesmo Galera É melhor Do que Sei lá Só melhor Do que Com outras Armas Com a Alpe Dragon Lore Se vocês Enjoarem Com a Dragon Lore Galera Pode falar Aí nos Comentários Outra arma Que eu tenho A medusa A smove E uma Preta Listrada Que eu esqueci O nome Dela Ai jogou A bomba Aqui Caramba Nossa velho Que leve Ai mudei Pra Ele deve Tá pra Cá Ah mano De novo Velho O time Acho que Dá conta Deles Ah não Dá não Galera Pelo menos Enrola Ele Pelo menos Boa Galera Assim que Joga Rapaz 8 a 2 Galera Nosso time Tá indo Muito Bem Eita Ai galera Desculpe Porque eu não Gravei o Vídeo Ontem É por Causa Que Ontem Deu Muita Volta De gravar Hoje É o Último Dia De Aula Também Vai Dá pra Me Gravar Mais Episódios De CSGO Roblox Eita Pula Tá todo Aqui Também Né Caramba Velho Toma O cara Daqui Ah velho Já Não acredito Que eu vou Morrer De novo Ah Dessa vez Não Rapaz Você Achou Que eu Ia Morrer Aí Galera Essa Aqui É a Que Eu Consegui Só Que Com Skin Diferente Pegar Uma Dessa Uma Zeus Dá um Choque No Cara 9x2 Galera Tá Fimando Eu não sabia Que no Competitivo Dá pra dar Dano Nos Caras Galera Sério Galera Eu não sabia Mas dá Que raiva Ficar Aqui Presta Atenção Aqui Que alguém Vai Com certeza Alguém Vai aparecer Aqui Tenho certeza Absoluta Falei Ah mano Não acredito Respiras Ó Peraí Galera Um tiro Que eu errei Boa Próxima vez Eu vou comprar Granada Porque Dessa vez Mano Eu errei Quase tudo Pegar uma Eita Pegar uma Dessa Menos a explosiva Ah Bora pegar a explosiva Dez a dois Galera Nossa Que lavada Velho Este ano É muito bom Eu estou em Segundo lugar Com trinta pontos O que está em primeiro Está com trinta e três É Tudo bem Vamos ver Se a gente consegue Aqui Pelo menos Espero que Ninguém Tenha Ninguém Veio por aqui Ah mano O cara está ali Vou jogar Aqui Dessa Mira Minha mira Está uma merda Nossa velho Estou muito Devagar Para mirar Estas coisas Galera Eles vão aparecer Aqui Provavelmente Beleza Explodir a bomba Não posso morrer Agora Galera Passa Negócio Rápido Boa Que susto Mano Tinha morrido Vamos ver Galera 11 a 2 Talvez Este vídeo Pode ficar Muito longo Por causa Da aposta Das facas Se vocês Se vocês Quiserem Mais vídeos De CS Goku Aposta Galera Aposta Trazendo Vamos lá Ah velho Minha mira Está muito Numa Eu tento atirar Não vai O jogo Está travando Muito Nossa Mano Mentira Finalmente Boa Galera Estamos jogando Muito Muito Velho Ah Mas Se o jogo Não estivesse Travando Seria melhor Galera Última Partida Vamos ver Se a gente Ganha Essa última Partida Galera Vamos lá Vamos jogar Vamos Não bora Deixar eles Ganhar Não Galera 12 a 2 Mano Então Tinha um Milho Legal Esse time É ele Ah mano Os caras Já estão aqui Ah mano Que saco Velho O cara Passou no meio Mano Tem o cara Do meu time Nossa velho Os dois Estão aqui Agora o cara Decide jogar Na última Partida Ah velho Que raiva Na última Partida Ainda tem Esse Boa Mano Ae galera Vencemos Terminamos O jogo Fiquei em segundo lugar Com 35 pontos Tá bom galera O que ficou em primeiro Ficou com 39 E galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa o seu like Não se esqueça Favorito Comente E se vocês querem Mais vídeos De CSGO Não se esqueça Deixar seu like Beleza E o vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui